E aí, pessoal, esse aqui é o perfil transversal de um rio. No perfil transversal de um rio, nós conseguimos identificar outros elementos do sistema da bacia hidrográfica. Então, aqui a gente identifica no alto da colina o interflúvio. Entre o interflúvio e os terraços, nós temos a vertente. Depois, nós temos os terraços. Os terraços, basicamente, são formados pela dinâmica de cheia e de vazante do rio. São depósitos aluviais que formam esses terraços. Muita gente chama de prainha de rio, mas o nome técnico é terraço fluvial. E entre os terraços, nós temos a margem ou várzea ou também planície fluvial. O canal que o rio passa é o leito do rio. Ele tem o seu leito, ele tem um leito superior e ele tem um leito inferior. Isso está relacionado ao regime que esse rio tem. Então, geralmente, os rios têm um regime de cheias e de vazantes. E o fundo do rio é o talvegue. Quanto mais aprofundado o fundo do rio, a gente tem um rio de planalto, que a gente fala de rios mais encaixados. Quando o rio é mais raso, a gente tem os rios de planície. Então, geralmente, os rios de planície são mais rasos do que os rios de planalto, que são mais encaixados no relevo. E o conjunto de vertente, terraço fluvial e planície, é o que nós chamamos de vale fluvial. Então, esse é o perfil transversal do rio.